O mês de fevereiro não foi muito amigável com os fãs de videogames. Tivemos poucos grandes jogos saindo e alguns até sendo adiados para março. E, já que estamos nesse mês, março, nada melhor que falarmos um pouco sobre os lançamentos dele. Aqui é o Henrique, você está no Orbica Olho e você confere agora alguns dos games que mais estamos esperando para março. Ori and the Will of the Wisps é a continuação do excelente Blind Forest, trazendo um mapa 3 vezes maior, muito mais conteúdo, muito mais recursos de combate, novos upgrades, 4 novas criaturas gigantes e muito mais. Certamente é um dos games que mais estamos esperando e fiquem ligados porque logo logo vai sair uma prévia desse game, depois da análise de Ori and the Blind Forest e, quando lançar, traremos a análise de Ori and the Will of the Wisps. Links estarão na descrição, obviamente, quando lançar. Granblue Fantasy Versus é a mais nova aposta da Arc System Works para game de luta, trazendo mecânicas amigáveis e ao mesmo tempo complexas para todos os tipos de jogadores. O game já lançou no Japão desde fevereiro, mas só agora receberá sua versão ocidental e ainda adicionando uma versão para PC. Baseado no anime Boku no Hero Academia, My Hero Once Justice 2 trará melhorias nas mecânicas e adicionará mais história, chegando até a quarta temporada do anime. Embora seja um jogo de luta, esse aqui tem um foco totalmente casual. O primo mais distante de Dark Souls desde que lançou o Souls-like, Neo 2, mantém o que consagrou seu antecessor, mas trazendo novas mecânicas como criação de personagens e transformações. Perfeito para aqueles fãs de dificuldade e de um bom Souls-like diferentão. Animal Crossing New Horizons é o mais novo exclusivo vindo para o Nintendo Switch, trazendo inúmeras customizações novas, modo online de até 8 jogadores e agora poderemos até explorar novas ilhas em busca de itens. Finalmente, está chegando a hora de ficarmos mais uma vez endividados com Tom Nook. Aquele que um dia popularizou o gênero agora está voltando com a continuação de seu reboot de 2016. DOOM Eternal trará tudo a mais. Mais armas, mais velocidade, mais inimigos, mais gore e claro, muito mais diversão. Se Marte já tinha um inferno ótimo, imagine como isso pode ser expandido aqui na Terra. A Valve ainda não sabe contar até 3, mas felizmente ela sabe que dá para colocar subtítulos em seus jogos. E Half-Life Alyx vem para mostrar como se faz um jogo de realidade virtual de verdade. E, sendo um game totalmente canônico, é melhor os fãs começarem a abrir a carteira, pois só a RAM mínima para rodar esse trocinho são 12 GB, mais um VR para PC que não deve custar menos de 3 mil reais. Então, boa sorte aos entusiastas. Se baseando nos Hero Shooters do mercado, Bleeding Edge é a mais nova aposta da Ninja Theory para agregar nesse gênero, possuindo um foco mais corpo a corpo, trazendo um hack and slash cooperativo. Vale muito a pena conferir esse game, principalmente pela sua proposta ousada e direção de arte muito chamativa. Agora, um game brasileiro. Miss of Noia é a primeira aposta da pixelária no mundo dos games e já começou metendo o pé na porta, trazendo uma junção de vários estilos em um, como Tower Defense, side-scrolling com elementos de hack and slash e ainda adicionando Survivor e elementos de RPG. Toda essa salada promete ser extremamente promissora e olha que será lançado inicialmente como Early Access. Já temos uma prévia de Miss of Noia aqui no Orbe Caolho, então é só você dar uma olhada para saber mais sobre o game. O link vai estar na descrição e agora, aqui vai algumas menções para esse mês. Miss of Noia! Miss of Noia! Miss of Noia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo.